O aprendizado com mais qualificações contribui na atualização dos conhecimentos e também na adaptação às novas ferramentas exigidas no mercado. A área de informática aqui tem apresentado grandes e rápidas transformações. Para tanto, o SENAC de Parnaíba disponibiliza ótimas oportunidades de crescimento e também de fortalecimento de competências. Nós conversamos com um dos instrutores que fez uma breve reflexão sobre esse convite. Está cada vez mais qualificado, faz toda a diferença para você que deseja estar à frente do mercado de trabalho, também ter esse destaque e para isso o SENAC dispõe de cursos de qualificação, até mesmo de formação, para que haja essa possibilidade cada vez maior. E tratando desses assuntos, um que é muito básico são os cursos de informática. Aqui comigo está o professor Paulo Rodrigues, ele que é instrutor de informática aqui no SENAC Parnaíba e tem informações para a gente sobre cursos básicos, que são essenciais para quem trabalha em empresas específicas. Que cursos são esses? Como vocês podem fazer também para poderem estarem participando, fazerem a sua inscrição? O quão é essencial estar à frente, na ponta? Isso, bom dia Daniel. Nós temos aqui cursos que são essenciais hoje em dia para o currículo de qualquer pessoa, como os cursos de informática básica, os cursos de Excel, são ferramentas exigidas no mercado de trabalho por praticamente todas as empresas. Nós temos aí no nosso catálogo de cursos, esses cursos essenciais, além de outros cursos também na área de tecnologia, que são muito importantes para estar qualificando as pessoas para o mercado. Agora as empresas podem também contratar aqui o SENAC para trazer qualificações para os seus funcionários? Também eu creio que seja um fator importante para a atualização e trazer mais resultados também? Sim, sim. Nós temos os cursos corporativos, onde a empresa pode fechar um pacote com alguns funcionários para estar fazendo a reciclagem, que é muito importante. Hoje em dia a tecnologia se atualiza com velocidade muito rápido. Então se você ficar para trás, se os funcionários querem ir para trás, se a empresa também fica para trás. Então é interessante sempre você estar aí fazendo a reciclagem com os seus funcionários. Nós oferecemos esses cursos corporativos, nessas áreas essenciais e outras áreas também. Agora é importante também, além da qualificação desses profissionais, dispôr de um ambiente adequado, uma estrutura também ao nível do que se pretende trazer de oferta de qualificação. Como é que essa estrutura aqui no SENAC, em termos de laboratórios, os equipamentos também que são essenciais para que as pessoas possam estar bem qualificadas? Com certeza. Aqui nós trabalhamos com laboratórios de última geração. Todos os laboratórios informáticos, computadores, são extremamente atualizados, realmente de última geração. Nós temos impressoras 3D, nós trabalhamos com realidade virtual. Tudo que mais moderno tem no mercado, nós temos à disposição dos nossos alunos. As colocações do instrutor Paulo Rodrigues também são um convite para que você deseja se destacar, buscar mais informações, se qualificar especialmente e avançar mais no mercado, não só de Parneb, mas da região também. Aproveite essa oportunidade, faça uma investigação aqui no SENAC, faça uma visita, que você não vai se arrepender muito, pelo contrário, terá a qualificação adequada para estar à frente de muitas pessoas. As imagens são de Marcelo Fontenelle e o Daniel Santos para a TV Costa Norte.